Bola no Mau Mau, mas eu acho que ele já vai falar pra você se equipar já, tá? Estamos aqui na queda livre, para saltar de paraquedas. Temos aqui o Kaique, que veio fazer o seu primeiro salto. Salto de louco. Vai saltar aqui pro Panu. Isso aí. Vamos treinar pro salto? Bora. Barriga pra baixo, pra gente pra cá. Sim, dobra as pernas aqui atrás, vai dobrar mais. Levanta a mão, afinal, tudo é a minha mão. Perfeito. Essa é a posição que a gente vai cair em queda livre, ok? Certo. 40 e 45 segundos a 200 por hora, vamos nessa? Vamos que vamos. Demorou, pode levantar. Isso aí, bom salto. Vem mais alguém pra saltar com você? Vem. Vem aqui. Toda essa galera? E aquela galera ali dentro. Tá bom, depois a gente faz uma filmagem. Bom, esse não saltou? Vamos lá. Voltei a gente. A gente subiu agora. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.